Começou mais um vídeo, lembrando vocês que a gente está fazendo a rifa do nosso Honda Civic Coupé Aquela réplica do Peloz dos Curiosos, a gente vai mudar, vai restaurar o carro inteiro, 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 inteiro Ele está em fase de restauração, tem a preligida aqui no canal E se você quiser participar da nossa rifa, é só você ir lá no comentário fixado Ou no nosso Instagram, arroba do Brasil, também tem um link lá, fechou? Compra lá o número, ajuda a nós e agora sim, bora para o vídeo Esse maluco desse Porsche já gastou pelo menos... Uns 1.500 reais só em gasolina no nosso vídeo Porque esse maluco já apareceu no nosso vídeo, dando esses pipocos maravilhosos, um ronco maravilhoso Ele foi capa de um dos vídeos até, né? Foi, é de noite, é de dia... O cara gosta, velho, o cara gosta É super seu amigo, é super parceiro seu Não, 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 tá falando como se fosse o valeu para Eita, poxa É pra carregar, sensuinho Ô, o japa, seu galho caiu ali Não, olha lá, olha o galho do japa ali, vai lá Pé da galho, a G agora vai pegar o galho do dub Pronto, G florestal. E esse Maverick quatro portas? Maverick quatro portas? Raro, hein, mano? É raro pra caralho desses quatro portas. É diferente. É bonito ou boa? Aí, quer café, rapaziada? Trabalho e compra. Não, rapaziada, não você. Não, princesas. Só não vira a câmera pra mim que eu tô... Olha lá, olha lá. Olha que coisa linda, olha lá. Trabalhando, o cara, olha lá. Olha lá, a vela. Para, viado. Eu tenho muito pra beijar o Japa. Porra, é. Eu não vou deixar. Opa! Agora, primeira disputa do vídeo. Vai lá e comenta qual ronco é mais da hora. Da A45 ou do WRX? Não sei se era STI ali, mas acho que não. Mas, enfim. Subaru ou Mercedes? Qual tem o ronco mais bonito? Vou te falar? Vou de Subaru sem pensar. Aqã. Aqã. O, aqã. Caralho. Ô, o ronco do Zedus, mano. Pouco carro consegue ser tão bom assim de ronco, velho. É aquele aeropólico que eu gostaria. Eu ainda sonho em T11, só que mano, o bagulho é automático, tava R$90,00, agora tá R$140,00 automático, surreal, não pago isso. Olha a barba, essa picafe de novo. Olha a barba, olha a barba. Faz um pequeno rai, tem que ser. Grau, grau, grau. R$90,00. 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 Daytona. Daytona. É que eu manjo de moto. Isso também é porque eu sei ali, tava escrito. Mas tem um Charger que se chama Daytona também. É, mas tem a parte que ninguém te perguntou nada, né? Puxa. R$90,00. 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 E aí? Cara 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 Ah, mas você estragou o vídeo pra falar isso? Olha a TT! Não! Não, não, tá pouco forte, graças a Deus, tá tranquilo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não cuidado esse carro é muito baladeiro velho nossa velho foi melhor que a sua piada o barba fez piada ele sempre faz aquelas piada bosta né foi melhor tipo o polo é o polo é carro então continua sendo as piadas bosta o polo o que o polo é bosta o polo é carro de viado é certeza ele sabe o polo pcb do nicolinha ele comprou você comprou pode ser seu você que está assistindo você que está assistindo chama nas notas vem que o polo pcd pode ser seu vou perder dinheiro foda-se 10 mil exagera já tá com o ipv a 2022 pago é só pegar e andar com você em pegar e andar Eu vou comprar, caralho! Eu vou comprar tanta porra! Eu vou comprar, caralho!